Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre fundamentos de Kotlin na Chicória Labs. Eu sou o Chico Razia, seu colega e parceiro de estudo. Nesta série, nós vamos explorar os principais conceitos e métodos das Coleções, as Collections, no Kotlin. Mas o que é uma Coleção? Bem, uma Coleção nada mais é do que um grupo contendo zero ou mais objetos do mesmo tipo. É um conceito comum na maioria das linguagens de programação e remete aos fundamentos da ciência de computação. Como nós vamos ver, o Kotlin oferece alguns recursos que facilitam muito a nossa vida ao manipular e percorrer as Coleções. As Coleções mais relevantes no Kotlin são List, Set e Map. Hoje nós vamos falar sobre a primeira delas, a List. Uma List é uma coleção ordenada que oferece acesso aos itens por meio dos seus índices e os elementos podem se repetir dentro de uma lista, inclusive se eles forem nulos eu posso ter múltiplos elementos com valor nulo dentro da mesma lista. No Kotlin, a implementação padrão é um ArrayList, um Array de tamanho variável. Então tem muitos métodos que funcionam tanto para uma declaração de List como uma declaração de ArrayList. O Kotlin também trabalha com duas interfaces para cada uma das suas coleções. Ela tem uma interface somente leitura, que permite acessar os elementos da coleção, e uma interface mutável, que permite adicionar, remover ou atualizar os itens dentro da coleção. Essa implementação tem muito mais a ver com a interface que você está utilizando, se você opta por utilizar uma interface somente leitura ou uma interface mutável, do que com a implementação de base da linguagem. Porque se você olhar aqui o ArrayList, o ArrayList também tem as funções de adicionar, de remover os itens. Vamos lá para o Kotlin Playground ver alguns exemplos? Eu tenho aqui a minha classe Personagem, com seus atributos, alguns métodos e algumas funções de extensão para que fique mais fácil manipular e mostrar os dados. E no meu método Main eu declarei quatro personagens Luke, Han, Vader e Obi-Wan. E eu posso organizar esses personagens numa lista, por exemplo, declarando uma val Lista, que vai ser um objeto do tipo List de Personagem, e vai receber o quê? Receber o retorno dessa função, ListOf. E aqui, como parâmetro, eu passo os meus quatro personagens, né? Luke, Han, Vader e Obi-Wan. Beleza. A primeira coisa que a gente pode fazer com uma lista é descobrir o seu tamanho. Eu posso dar um println, acessar a minha variável Lista e pedir o seu tamanho por meio do atributo Size. Vamos ver o que ele retorna aqui. Ó, perfeito! Nossa lista tem quatro personagens e nossa lista está com quatro objetos. Então, o tamanho dela é quatro. Legal. Nós podemos também acessar um elemento específico, um item específico da lista. Por exemplo, eu quero acessar o item na posição 1. Então eu passo dentro dos colchetes o meu índice 1 e eu peço para ele imprimir. Vamos ver quem que ele retorna. Eu imprimi o Han Solo. Legal. A coisa que é importante a gente lembrar de toda a lista em computação é que ela ela sempre começa no zero. Então, o primeiro objeto é o zero, o segundo objeto é o índice 1, o terceiro objeto é o índice 2 e assim por diante, até o final da lista. Que, na verdade, não é o List.Size, é o List.Size-1. Então, se eu quiser, por exemplo, iterar pela minha lista e imprimir todos os itens, vamos dar um for e declarar uma variável i, começando o meu índice, que está na faixa de zero até... vamos ver aqui, lista.Size. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Abro as minhas chaves, println, ou lista, o objeto no índice, i. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, ele deu um erro. Vamos entender esse erro aqui. ArrayIndexOutOfBoundsException. Ele lançou uma exceção. Essa exceção quer dizer que nós tentamos acessar um índice que estourou a nossa lista. Nós vamos além dos índices disponíveis na lista. Voltando aqui no nosso método main, o que que ele fez? Ele pegou a lista, ele acessou o índice 0, imprimiu Luke Skywalker. Depois ele acessou o índice 1, imprimiu Han Solo, aí o Darth Vader no índice 3 e o Obi-Wan no índice 4. Aí ele tentou pegar... desculpa, o índice 3. Ele tentou pegar o índice 4, caiu fora da lista e lançou um ArrayIndexOutOfBoundsException. E eu já cansei de tomar isso aqui por não tomar cuidado com os índices da lista. O Kotlin tem uma ferramenta que nos ajuda ajuda muito, ajuda a evitar esse tipo de erro. Então, quando eu declaro aqui no LastFor 0 com esses dois pontos, eu estou definindo uma range, uma faixa de inteiros, um IntRange. E a minha lista tem um atributo, índices, que é justamente o atributo do tipo IntRange. Então eu posso vir aqui e ao invés de declarar 0 até o lista.size ou até o lista.size-1 para conseguir fazer isso funcionar corretamente, eu posso simplesmente dizer, olha, eu quero os is que estão dentro dos índices da minha lista. Vamos rodar e ver o que acontece? Olha que interessante! Agora ele rodou perfeitamente, ele percorreu a lista, imprimiu os quatro itens, não lançou uma exception e nós não tivemos que ficar nos preocupando se ah, será que é 4? Será que é 3? Será que é o size? Será que é o size-1? Então isso aqui é uma facilidade muito interessante que o Kotlin nos oferece. Outra maneira bem legal de percorrer a lista de uma maneira ainda mais simples é usar a função forEach. Eu posso chamar aqui minha lista e passar a função forEach e eu abro as chaves. Dentro das chaves eu vou ter uma função lambda. Então, eu vou ter um operador it subentendido aqui, na verdade aponta para cada item da lista. Então eu posso invocar um método println passando it como parâmetro. Esse it é um personagem dentro da minha lista, é um item individual dentro da lista. E olha que legal! Com só uma linha de código eu consegui fazer uma impressão, uma interação para correr a lista e fazer essa impressão. Vamos tentar fazer mais uma operação? Digamos que eu queira adicionar mais um personagem. Vamos declarar aqui um novo personagem, vai ser a Leia. E agora nós vamos tentar trocar o personagem. Digamos que eu queira pegar o outro personagem que está na posição 1, o Han. Então, vamos aqui. Lista na posição 1 e tento atribuir a Leia. Vamos trocar a referência. Vamos ver o que acontece? Olha só! Eu não consigo substituir, eu não consigo atualizar um objeto dentro da minha lista. Interessante, né? Então o que eu estava tentando fazer? Eu tinha um objeto Han e estava tentando trocar pelo objeto Leia. É realmente uma troca do personagem. Mas tem um outro atributo bem legal aqui. Por exemplo, eu posso pegar um objeto... vamos pegar aqui o Darth Vader, o objeto que está na posição número 2. Ao invés de substituir esse objeto por outro, eu posso aplicar uma transformação usando o Apply, usando uma função de escopo. Se você ainda não conhece essas funções de escopo, dá uma olhadinha nessa playlist que eu dou uma pincelada em todas elas. Então, aqui como se trata de um Apply, o meu objeto de contexto é um objeto presumido This. No caso, é um objeto do tipo personagem. Então existe um This presumido aqui e eu posso acessar o atributo o nome e trocar o nome dele para Anakin Skywalker. Vamos rodar e ver o que acontece? Olha que bacana! Ele trocou o nome do Darth Vader e agora ele virou o Anakin Skywalker. Por que que um funcionou e o outro não funcionou? Vamos pensar aqui. Quando eu criei a minha lista, essa lista mantém um conjunto de quatro referências. Uma referência ao objeto Luke, objeto Han, objeto Vader e objeto Obi-Wan. Eu não troquei nenhuma referência. Eu acessei o objeto Vader e mudei o atributo dele. Isso é possível nesse exemplo porque a classe Personagem possui atributos com valor mutável. Todos eles são variáveis. Mas isso é uma questão intrínseca da maneira como o meu objeto é construído. Então, pra gente poder implementar realmente uma adição ou uma modificação da lista, a gente precisa usar outra interface. Voltando aqui na minha apresentação é que nós temos duas interfaces para cada uma dessas coleções. A nossa List tem uma interface de somente leitura e uma interface mutável. E, como eu falei, embora isso aqui seja um ArrayList, o ArrayList Java seja também uma coisa naturalmente modificável, que pode mencionar o tamanho e trocar elementos, como ele foi implementado usando a interface List eu não tenho como simplesmente trocar um objeto. Mas, se eu quiser que isso seja possível, eu devo usar a interface MutableList. Então, eu mudo aqui a minha declaração do tipo de lista e a minha função de inicialização da lista passa a ser MutableListOf. Atenção, tem um L maiúsculo aqui entre o Mutable e o List. Beleza. Vou apagar essa modificação aqui do objeto da posição 2 e nós vamos tentar fazer novamente a operação de inserção. Então, lista.add e agora eu vou tentar adicionar a Leia. Vamos ver se funciona? E deu certo! Veja que agora nós temos a Leia Organa aqui no final da lista da nossa listagem. Legal! Eu também tenho a opção de fazer uma remoção. Por exemplo, eu posso usar o método Remove. E vamos tirar o Vader aqui da lista. Vamos ver o que acontece. Agora nós temos a Leia Organa. Nós não temos mais o Darth Vader. A lista tem uma outra característica que é importante quando a gente se trata dessas adições. Vamos ver o que acontece se eu repetir essa chamada a adição da Leia. De novo... Olha só! Nós temos a Leia novamente inserida na lista. Então, como havia comentado, nós podemos ter objetos repetidos dentro de uma lista, inclusive objetos nulos repetidos e tudo mais. Outro comando interessante da lista são os comandos que acessam o primeiro e o último item da lista. Eu só vou comentar essa impressão toda aqui. Digamos que eu quero imprimir o primeiro objeto da minha lista. Então, println, acesso a minha lista e pego o objeto que está na primeira posição. Primeiro em inglês, vamos imprimir o primeiro. Vamos imprimir e ver o que acontece. Nós imprimimos o Luke Skywalker. Nós também podemos imprimir o último objeto usando Last. A Leia Organa. Ele adicionou a Leia e a Leia foi para o final da lista e ela entrou aqui como... aparece aqui como sendo o nosso último objeto. Legal! Nós também podemos embaralhar a lista. Então, se eu vier aqui em cima e declarar lista.shuffle, vou chamar aqui, apagar essa linha e vou descomentar isso aqui para nós podermos imprimir a nossa lista. Embaralhou e saiu em outra sequência. Darth Vader, Leia, Obi-Wan, Luke e Han Solo. Interessante um detalhe. Quando nós fazemos essa operação de Shuffle, isso é um Shuffle in Place. Nós estamos reordenando a lista, mas nós estamos mexendo na própria lista. Para a gente ver como isso acontece eu vou copiar essa linha aqui, colocar ela aqui em cima e a gente vai imprimir duas vezes a lista. Veja que a referência é a mesma. Legal! Então o que aconteceu aqui? Nós imprimimos uma vez a lista, que começa com o Luke e termina com a Leia. Daí essa linha foi avaliada, a lista foi embaralhada e ela foi impressa novamente. Por coincidência começa de novo com o Luke, mas depois vem o Vader, Han Solo, Leia, Obi-Wan no final. Então nós embaralhamos a lista, mas é a própria lista que nós tínhamos como referência. Existem outras maneiras de fazer manipulações que retornam uma cópia da lista, mas isso a gente vê no próximo vídeo. Legal! Vamos fazer mais um teste aqui. Deixa eu só apagar essas chamadas aqui. Eu tenho uma lista aqui com esses elementos. Vou declarar uma segunda lista, lista 2. também vai ser uma mutable list de personagens. E eu vou passar os mesmos personagens, mas vou passar em uma sequência diferente. Então vamos colocar o Vader, o Han, o Luke, o Obi-Wan... E eu vou tirar a Leia aqui, tirar essa adição da Leia aqui. Beleza! Então nós temos duas listas. Elas têm os mesmos objetos. Será que essas listas são iguais? O que vocês acham? Vamos lá! Vamos ver o que acontece aqui. Lista. Será que a lista é igual a lista 2? Vamos rodar e ver o que acontece. Opa! Falso! Por quê? O critério de igualdade da lista é não só ter o mesmo tipo de objeto, mas possuir os mesmos objetos, ou seja, para cada objeto que está presente em uma lista ele tem que estar presente na outra lista, mas ele também precisa estar presente na mesma sequência. Como a lista retém a sequência de inserção, eu posso modificar aqui. Mudar a sequência de inserção e agora é muito provável que ele retorne que as listas são iguais. É isso aí! Agora nós temos duas listas idênticas. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de objetos, os mesmos objetos e na mesma sequência, inseridos na mesma ordem. Uma outra função que nós temos quando se trata de listas é descobrir o índice de uma posição de um elemento na lista. Eu vou apagar essa referência à nossa segunda lista aqui, ShiftDel, e digamos que eu quero saber qual é a posição do objeto Vader dentro da minha lista. Vou dar o println, acesso à lista, e uso a função indexOf passando uma referência do objeto. Claro, um objeto que seja compatível com o objeto que está dentro da lista. Então se quiser saber qual é a posição do Vader aqui, eu faço o comando e ele me retorna 2, ou seja, o Vader está na posição 2 da minha lista. E só para concluir os nossos objetos principais vamos dar uma olhadinha nas possibilidades de ordenação da lista que nós temos. Nós passamos rapidamente pela função Shuffle, mas vamos fazer o seguinte, vamos provar um pouquinho mais a nossa lista. Vou adicionar a Leia... e vamos adicionar mais um personagem. Beleza. Não vou errar o nome da fragata senão os nerds do Star Wars vão vir atrás de mim. Legal. Então agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos imprimir a nossa lista. Vamos iterar por ela usando a função forEach. Beleza. Beleza. Vamos rodar e ver o que acontece. Maravilha. Então eu tenho uma admin walkbar e tenho a Leia Organa. Agora eu quero ordenar a minha lista. Acesso a minha lista e vou usar o comando sortBy. Na verdade, a função sortBy. Na verdade é uma função que também espera um lambda. O que eu preciso fazer aqui? Eu não estou trabalhando com nenhum tipo primitivo, né? Então eu preciso dizer qual que é o critério de de ordenação dos personagens que estão na minha lista. Então aqui também existe um It, né? Existe um objeto de contexto It que está dentro da minha lista, né? E eu vou dizer que o critério de ordenação vai ser o nome. Vamos ver o que acontece? A, D, H, L, 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 O. Perfeito. Nós ordenamos a lista. Eu posso mudar o critério. Como o meu personagem tem mais de um atributo, eu posso ordenar por idade também. 19, 19, 30, 40, 60, 180. Perfeito. Se eu quiser, por exemplo, ordenar na sequência decrescente, né? Então tem os nomes, eu posso ordenar de uma maneira decrescente, sortByDescending. Vamos ver se funciona. O, L, L, H, D, A. Perfeito. Muito bem, time. Com isso nós vimos o básico do básico do uso das lists no Kotlin. Não existe uma implementação que a gente usa mais que a outra. Tanto a implementação mutável quanto a implementação de somente leitura tem o seu lugar e tem o seu papel. Por exemplo, há momentos em que eu vou precisar trabalhar com uma lista mutável. Eu estou ordenando elementos, buscando os dados, preenchendo uma base e eu preciso modificar esses elementos. Mas tem horas em que eu preciso passar essa lista de uma maneira fechada, de uma maneira que ela não possa ser modificada. Por exemplo, quando eu recebo os dados do repositório e alimento uma outra interface e exponho esses dados, existem momentos em que é perigoso eu ter uma lista mutável, que eu posso causar creches de aplicativos se os dados forem modificados. Muito bem, então essa foi a minha brevíssima introdução às lists no Kotlin. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os sets. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e nós nos vemos em breve. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau.